Então meus amores, vamos lá começar pela limpeza da pele com a água micelar da Ruby Rose. Vou utilizar esse hidratante da Coris, que é um hidratante iluminador para a pele, iluminar no sentido de clarear mesmo, ele faz um tratamento para a pele e eu estou apaixonada por ele, ele é um hidratante que não deixa a pele oleosa também, eu tenho usado direto no meu dia a dia. Hoje eu vou utilizar a base da Pausa para Feminices, misturei a 05 com a 3.0 e antes eu utilizei o Primer da Revlon. Passo na região central do rosto e espalho bem. Gosto de passar o Primer com os dedos porque daí eu sinto todas as partes do rosto que ele está realmente passando e o que está faltando. Consigo sentir isso direitinho. Base então já misturei na paletinha, eu diluí um pouquinho também com o SOS da Bruna Tavares, tá? Eu acabei não mostrando, mas eu diluí e aí eu fui fazendo a aplicação em todo o rosto. Estou usando esse pincelzinho aí da Macrelan, eu acho ele super prático porque daí você consegue ir fazendo aos pouquinhos a pele e vendo se está ficando no tom ideal, olha só que lindo que ficou o tom da pele, da base no caso. E dá aquele acabamento com a esponjinha, né? Em esponjinha da GB Cosmetics que eu não abro mão. Agora o tomzinho mais claro do iluminador, eu vou fazer os pontos de iluminação do rosto, abaixo dos olhos. Eu senti que a base na câmera não dá pra ver tanto que ela tinha ficado levemente mais pigmentada do que o tom da pele. Então eu já usei esse tom bem claro pra harmonizar essa questão. Ele tá misturando com a base, tá iluminando o centro do rosto dela. Agora eu vou utilizar essa misturinha dos corretivos da Mac, NC15 e NW35, bem pouquinho do NW35. E faço a aplicação para esconder as olheiras. Aplico também em toda a região ali da pálpebra, começo no início e tal, e depois eu dou acabamento com a esponja. Deixar essa pele bem coberta, bem perfeita. Então agora com a Inspiration Kit da Ruby Rose, eu venho com o tomzinho mais claro e faço a iluminação que vai ficar mesmo agora, que não vai ter cobertura por cima, né? Então essa é uma dica pra vocês, que vocês podem fazer tanto com o tom mais claro, tanto com o tom mais escuro. Você vê que a pele, a base que você aplicou, oxidou ou que de fato ficou mais escura. Você pode vir com o corretivo antes de dar acabamento pra pele, de correção, iluminação e contornos. E já escurecer essa pele junto com a base. Selagem com o pozinho da Anapola Marçal por todo o rosto. E esse pó eu tô apaixonada nele, gente. Ele é tão perfeito, deixa a pele uma delícia, um veludo. Acabamento em toda a pele, a selagem completa com o pozinho da Maki. Eu estava com a minha necessaire de produtos limitada, por isso que os produtinhos que eu tô usando, eles ficaram bem parecidos com o último vídeo. Era a mesma viagem que eu estava fazendo, então eu estava usando os mesmos produtos. Vou utilizar essa paletinha aí da Ruby Rose, a Tic Play. Vou fazer o contorno primeiro, numa forma mais abrangente no rosto, não tão marcada. Por isso que eu tô usando esse pincel grandão. Pra fazer um contorno mais aberto mesmo, tá? No sentido assim, assombrado e bronzeadinho. Aí eu faço a correção do nariz também, com o pincel menor. Venho com o iluminador da mesma paleta e aplico em toda a pele. Esse iluminador tem um fundo meio rosê. Ficou iluminado com um fundinho rosê maravilhoso. Bem iluminado, porque ele é bem intenso. Eu aplico em toda a região da boca também, contorno da boca, que eu amo depois destacar tanto, tanto o batom. E na pontinha do nariz também, pra destacar a ponta do nariz, deixar o nariz mais levantadinho. Aí eu venho com essa misturinha de blush e iluminador, pra deixar o meu blush mais iluminado, mais cintilante. Olha só que linda que fica a pele. Eu gosto muito de misturar blushes com iluminador. Aí eu tô utilizando o meu fixador de sombra da Bittarra, que vocês nem conhecem, né, amores? Eu nem uso ele, quase. E depois eu faço a aplicação da esponjinha em cima, só pra tirar o excesso e deixar bem homogênea essa cobertura. Paletinha da Jaclyn Hill para Morphe. E eu vou começar com esse tom mais clarinho. O pincel mais fofo também. Pincel 224 da MAC. E eu aplico no cantinho externo do olho, intensificando bem. Tá passando meu Instagram ali do ladinho? Vai lá me seguir agora, comentando as fotinhos pra gente interagir bastante. E eu vou intensificando bem o canto externo desse olho. Vocês viram que eu vou colocando bastante sombra. E vou abrindo essa sombra para a lateral e para a região da sobrancelha. Eu não queria que meu esfumado ficasse marcado, ficasse arredondado ou alongado. Eu queria que ele ficasse bem sutil do côncavo pra cima. Então eu fui trabalhando nessa sombra. Por isso que eu fui usar primeiro uma sombra mais clara. E depois fui adicionando as cores mais escuras, mais dentro do côncavo e da pálpebra móvel mesmo. Ó, como vocês estão vendo ali. Fiz a troca do pincel, peguei um menorzinho, sempre 32, da Dye Makeup. Intensifiquei esse côncavo e o canto externo da pálpebra móvel. Essa sombra, ela não vai muito além do côncavo, ó. Vocês podem ver que é bem sutil o efeito dela. Ela vai, mas ela esfuma bem com o primeiro tom. Aí eu vou utilizar esse lapisinho da Candice Berenice, que ele é um lapis vinho. Tô apaixonada. Dica da minha amiga Thaís Guerini. Essa semana, inclusive, tem vídeo dela me maquiando aqui no canal. Então eu fiquem ligadinhas na sexta-feira, tá? E ela gosta muito dos lapisinhos da Candice Berenice. Esse talvez até seja para a boca, mas dá super certo pro olho. E eu fiz o esfumado inferior, então, com ele. Apliquei bem toda a região ali dos cílios inferiores. Aí eu vim e fui selando. Primeiro eu esfumei, né? E depois eu fui selando com esse tom vinho também. É um vermelho puxado mais pro vermelho bordô. E ficou esse tom maravilhoso. Aí eu venho adicionando só a sombra mesmo, aos pouquinhos, no canto externo. Eu já subo pra cima. E depois eu venho e faço o esfumado no canto externo dos olhos. Com o preto e o pincelzinho pequeno também. Olha só que linda essa criação de esfumado, gente. Eu fiquei apaixonada nessa maquiagem. Sobe levemente com o preto também pro côncavo, mas naquela esquema sempre esfumando muito. Agora eu tô voltando com um pouquinho de marrom. E esfumando esse preto pra não deixar ele marcado. E agora vamos para o delineado. Bom, primeiro eu fiz a aplicação do delineado da Eudora. Rente aos cílios, na verdade, na linha d'água superior pra deixar esse olho bem marcado. E depois dentro da linha d'água inferior. Pra destacar esses olhos claros maravilhosos. E aí eu fui esfumando com o pretinho bem rente a raiz dos cílios também. Pra ficar com o acabamento perfeito. Sombra agora com cintilância da mesma paletinha. Eu vim aplicando do canto interno até chegar no esfumado. Essa sombra, ela é incrível. Ela é um tom iluminador. Depois eu peguei um tom que puxa assim meio pro salmão, tá? E fui fazendo a transição das cores ali. Olha só que maravilhoso que ficou. Aí na sequência eu utilizei um brilho. Uma sombrinha com uma asa de borboleta, né? E agora, sobrancelha. Batom bem nude, bem cor de boca, da Natura. A referência dele vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí depois eu fiz um acabamento no colo dela. Que eu acho maravilhoso com esse iluminador da Ana Paula Marçal. Olha só que maravilhosa é essa Amanda. Gente, esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a sua opinião. Vai lá no Instagram, vai lá comentar na fotinho que eu postei. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.